A CIDADE NO BRASIL Eu sei que tem intenção de falar, senão eu falo tudo pra mãe Tudo bem, eu peguei ela Cadê a dica? Fala! Na verdade, eu peguei ela pra tentar consertar Que o Totó comeu o bracinho dela Meu Deus, ela também? Sim, é que eu tava com medo de te contar Eu implantei o braço do Capitão América nela Agora ela tem superpoderes Acho que você vai gostar E aí E aí E aí E aí E aí E aí